Música Oi gente, aqui é a Evíscer e muito antes de mais um vídeo bom galera Estamos aqui no nosso terceiro episódio da nossa série de corrida de parkour E eu estou aqui junto com o... Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus E bom galera, nosso terceiro episódio lindo, maravilhoso Eu continuo com a mesma roupa, por quê? Porque estamos gravando no mesmo dia, provavelmente o próximo episódio também vamos gravar hoje Porque hoje eu estou animada, tô na vibe, mano, tô na vibe Matheus Monteiro, eu quero saber onde você tá, velho Eu tô no parkour aqui louco, girando a cabeça igual um doido Que legal, e você está indo na frente sem me esperar Aham, e eu tô conseguindo, queria falar não Sem choro, Matheus Você que é ruim aí nos parkour de giração Meu Deus, que menina zica Divisão e é isso aí Cheguei, terminei Ah, mentira, tem um estágio 3 de 9, mano Estranho, velho Meu Deus, velho, eu caí no último pulo, moleque Meu Deus, velho, eu bati a cabeça, mano Tava bugado também, não conseguia apertar o botão, Matheus É, vai Bugada não, na verdade É porque... É porque você não enxerga, né? Uhum Ah, tá, achei o buraco Nossa, sou muito topeira Ó, ó Ué, o que esse bagulho faz? Ó, cheguei Ah não, escuridão de novo não, amiga Escuridão que é a medra Sem ter dinheiro no bolso no posto Acabei tacando pedra Vixe, rai, esse é o mundão onde existe falsidade Até em um simples apertura de mão Limpassa borracha em quem escreve errado O Brasil de mal é pior Se eu estou indo calado Eu gosto de ver sorriso no rosto Mas daqui a pouco até pra sorrir Vai ter que pagar imposto Repecar uma minha alma E me deixar mais completa O alinha Pode ser torta, mas o meu papo é reto Dinheiro é consequência de Um trampo correto Não adianta que eu não deixo uma do teto Minhas coisas virão Até o mixtape Sou golden era e calo bocas como silver tape Não vem cuidar da minha vida Que eu não faço reality Minha essência Mas eu sou preconceito Como fatality De grão em grão Enche o papo da galinha E de verso em verso Vou enriquecendo minhas linhas O resto eu esqueci Os que criticam no final São os mesmos que aplaudem E aí, tá conseguindo? Como é que é a situação aí? Matheus, é o seguinte, cara Eu tô numa situação muito crítica Porque eu não consigo passar Essa bagaça De náusea Você passou? Passei, eu tô na sua frente Já tá em outro, já? Já, já tô em outro Mano, eu vou parar de matar De zoar o Matheus então Porque da outra vez Eu tava zoando ele E aí, ele tava lá atrás No outro nível E ele me passou E ainda foi para o outro nível Uma dica Quando você for passar aqui Não passa no blindas Nem no verde Você rouba Eita É o quê? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó, moleque Ó, moleque Ó, moleque Ó, moleque Ó, velho Acabou meu super pulo Tô avançando, Bibi Tô avançando Sem choro, Monteiro Sem choro Passei mais um estágio Sem choro, Monteiro Opa Estágio 3 de 10 Moleque, moleque Tá dando certo Tá dando certo Ó Pega Depois de 10 horas aprendendo Vou na hora já Sem choro, Monteiro Sem choro, Monteiro Sem choro, Monteiro Não 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 é aqui que era pra pular Retardada O que que o bagulho roxo faz? Te dá velocidade Super pulo Pô, era pra isso mesmo Que eu precisava Tem uns botão aqui Aí eu posso escolher, sabe Só que aí Eu não escolhi a escuridão não Porque a escuridão Escuridão que é a medra Sem ter dinheiro no bolso No bolso eu acabei tacando pedra É, então Aí é ruim, né Meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu acho que eu passei Acho que eu passei Moleque, eu passei Mano, escada de novo não Ai, Jesus Sem choro, Monteiro Sem choro, cara Mano, escada é muito chato Sem moral Olha isso, mano Olha isso Que bagulho chato Ó o Monteiro chorando Ó o Monteiro chorando Mano Eu tô batendo a porcaria da cabeça no teto Ah, tá Eu sei onde você tá É no de velocidade, né Uhum Essa ideia é facinho Ah, é? Então você é o bom É Então você sabe dos maus Você manja É só você ir no canto direito aí Que você consegue Mano, você quer ensinar? Você quer ensinar a mãe? Você quer ensinar quem ensina? Ah, é Desculpa aí, então Você não me ensinou merda nenhuma Até hoje Matheus Sei Choro Mano Eu vou passar isso aqui Nem que seja a última coisa Eu tô cantinho com essas paradas aqui Ah, não Tô muito triste, cara Tô muito triste Ô, ô O botão aqui dos pulão aqui Não tá funfando, amigo Não desista Persista Você vai conseguir Ah, tá Agora tá pegando O quê? E pra ajudar Ô, mano Caraca É aqui mesmo É aqui mesmo Achei que eu tinha passado de nível Bibitato 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 Meu Deus Aquelas minhas putotadas Assim Ah, não, velho Ah, não Olha esse comando aqui Ó Mancada comigo Ó Mano Mano Caiu? Não, não Tô Tô ficando bravo comigo mesmo Porque eu passei de nível, Matheus Ah Aí você fica brava Porque você passou É Tá certinho, amiga É isso aí Amiga Você falou que nem o Ace agora Saudades do Ace Uh É mesmo É Ó Ó Ó Ó o moleque doido Ó Ó, aprende uma coisa Aprendeu Ah, não é pra passar no verde No preto? Mano Não passa no preto O preto é escuridão Você gosta de escuridão? Se for a medra Então não passa Passei Moleque Passei Moleque E o outro É o bagulho de Sem choro, Matheus Você acha que eu não sei? Você acha que eu não sei, moleque? Você acha que eu não sei? Ô, você tá me alcançando Pode sair Pode parar Sem choro, Monteiro Sem choro Eu tô vendo o nome da Bibi ali, ó Ah, velho Eu preciso avançar Eu travei Ó, ela tá atrás de mim Ah, não Ah, não Ah, não, velho Ô, eu tô mó cota travado nessa fase Que é mó fácil E você vai passar Passa, moleque Passa, moleque Passa, moleque Passa, moleque Passa, moleque Vai ver Vai Ah, não Ah, não Não passa em nenhum desses Ah, não Eu preciso de super pulo Super pulo é qual mesmo? O azul É o azul? O azul é super pulão Mas o verde O verde não Não é super pulo É sim Ai, ai Putz, querida, moleque Mano Mano Calma, eu vou passar Passar Vem, moleque Vem, moleque Ah, mano É o seguinte Tem que pular ali Ah, velho Ah, velho Gruda, amigo Vai, gruda Só isso que eu preciso Gruda Gruda ali Ô, carinha Eu vou bater no Steve, mano Tá precisando apanhar, velho Ah, mano Meu Deus Ah, mano Você tá desganando Acho que é a minha cara, né, velho Ah, eu fiz o Spawpoint aqui Ih, tô chegando o Matheus Tô chegando o Matheus Que Spawpoint aqui, mano Pode parar de Spawpoint aí Não, não É Tinha um Spawpoint aqui Eu achei que eu teria que voltar Desse começo Mas na verdade Tem Spawpoint aqui Ah, mano Esqueci que não é pra pular lá embaixo Ah, é Spawpoint do mapa, né Você tá falando É Consegui Consegui Terminei Mentira Ah, sério isso? Ah, velho Pelo amor de Deus, mano Não jogo mais também Ganhei Acabou a série, galera Acabou a série Bingo Bingo Pera, deixa eu terminar Só pra eu ter gostinho de vitória também Você não tá dançando na minha série, né, velho Aquele que começa a dançar no meio do bagulho Ganhei, mano Ganhei, tá ligado? Ô, monteiro Ganhei, mano Vou até arrumar meu cabelo aqui, ó Vou até arrumar meu cabelo aqui, ó Hoje muito parkour Porque eu sou o Matheus Monteiro Zoa, né, o cabelo Então tem que ficar bonito aí pra galera aí que tá assistindo o vídeo Pra galera dar um salve aí, a galera rapaziada de... Galera, dá um like aí no vídeo e é nóis, beleza? Tamo junto Parkour aí muito louco A Bb é muito ruim Ela não consegue passar ali Passei, moleque Passei, moleque Chora pra nós, Matheus Monteiro Toma aí pra você, ó Ganhei Olha, tem palmas Dei duas esmeraldas aí Muito obrigada, Matheus Monteiro Eu sou o vencedor aí de mais três partidas seguidas Eu ganhei as três Duas Duas? Duas, sim Eu tô ganhando Galera, dizem nos comentários Quem é que tá ganhando? Não, a primeira fui eu que ganhei Sem choro fui eu Primeira fui... Ah, mano, é porque eu não peguei a esmeralda no baú Mas eu tinha que ganhar Sem choro É que, mano, é lag de ramass Sem choro Tem que entender Eu teleportei primeiro Só que aí demorou pra você aparecer lá pra mim E demorou pra eu aparecer pra você Dança do choro Dança do choro Dança do choro Mano, eu ainda tô com sono Porque o bagulho é o seguinte Dança do choro Dança do choro Dança do choro Falando que é sono Dança do choro Oh, Bianquinha Dança do choro Falando que é ramacha Dança do choro Falando que é lag Dança do choro Falando que não pegou a esmeralda Dança do chano 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 Meu Deus Mas, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like e se inscreve no canal Se inscreve no canal do Monteirinho Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E... Falando Dança do choro Tchau, tchau Dança do choro Dança do choro Dança do choro Tchau, tchau